Me bancaram a falsidade que feriu meu coração Me chamava de amigo, me chamava de irmão Coração está ferido, o coração tá magoado Pensei que era diamante, era só o vidro quebrado Coração é uma terra que ninguém pode andar Se eu trancar, rua vem na frente e ele vem pra te falar Amizade verdadeira, eu até ouvi falar Como o cobre, cemitério, como o sol e o luar Moral da história, vou dizer, moral da história, vou falar Não era em todo mundo que se deve confiar Olha a banda que zoou, olha a banda que zoou Trancar, rua vem na frente e olha a banda que zoou Olha a banda que zoou, a banda que zoou Trancar, rua vem na frente e olha a banda que zoou A banda que zoou, a trancar, rua vem na frente e olha a banda que zoou A banda que zoou, a trancar, rua vem na frente e olha a banda que zoou A banda que zoou, a banda que zoou, a banda que zoou A banda que zoou, a banda que zoou, a banda que zoou A banda que zoou, a banda que zoou, a banda que zoou A banda que zoou, a banda que zoou, a banda que zoou A banda que zoou, a banda que zoou, a banda que zoou A banda que zoou, a banda que zoou, a banda que zoou